O candidato para a presidência da República é o Ciro Gomes. Eu tenho o meu voto declarado para ele pelos projetos que ele apresenta e para eu achar que ele é o candidato mais preparado para poder assumir a presidência do Brasil atualmente. Ele tem tanto propostas no campo econômico, que são do meu agrado, como propostas também na área social, que são mais do meu agrado ainda, porque eu acho que política é feita para as minorias, na realidade, para aqueles menos beneficiados com milhares de coisas. Ele foi também prefeito de Fortaleza, ele foi governador de Ceará, ministro da Fazenda, ministro de Desenvolvimento. Então ele já teve toda uma carreira que também conduz para saber que ele realmente vai fazer um bom trabalho e não vou estar jogando meu voto fora, como eu fiz anteriormente com o PT ou com outros partidos políticos. Acredito que um Brasil com menos desigualdade. A gente está aí com um país completamente quebrado, muita gente ganha muito e segura uma maior fatia do boi, de dinheiro para si, e muitas pessoas ganham muito pouco, às vezes até tendo um trabalho que é tão difícil quanto aquela pessoa que estava em cima. Então hoje eu imagino um Brasil com maior igualdade, e também com uma maior igualdade de gênero, uma questão também, a questão de não ter menos misoginia, que é a questão do gênero também, e xenofobia também, que também acontece até dentro do próprio, com os estados, então eu imagino um Brasil melhor dessa maneira. Então o meu sonho é ver um Brasil igual para todos e seguir esse tipo de preconceito também.